O governo anunciou hoje a liberação de recursos para a construção de novos presídios federais ainda sem prazo. E três dias depois da rebelião em Manaus, o presidente Michel Temer falou pela primeira vez sobre o assunto que para ele foi um acidente pavoroso. Na primeira reunião ministerial do ano, o massacre da penitenciária Níseo Jobim em Manaus foi o tema central. O presidente reuniu os ministros do núcleo institucional que trata das questões de segurança e definiu medidas de emergência para enfrentar a crise do sistema penitenciário. Três dias depois do episódio que chocou o Brasil e o mundo, Temer se manifestou sobre o caso pela primeira vez. Eu quero solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. E buscou delimitar responsabilidades. Segurança interna dos estados, dos presídios, cabe aos estados. Lá em Manaus, o presídio era terceirizado, era privatizado, não é? E, portanto, não houve, por assim dizer, uma responsabilidade, digamos, muito objetiva, muito clara, muito definida, não é? Dos agentes estatais. O ministro da Justiça lembrou que, três dias antes da rebelião em Manaus, o governo federal havia liberado R$ 1,2 bilhão do fundo penitenciário. Com a partilha destes recursos, cada estado receberá R$ 45 bilhões. Para o presidente Temer, o país descumpre a Constituição ao não separar presos por níveis de periculosidade. Por isso, uma das contrapartidas exigidas dos governadores será que as novas prisões mantenham em instalações diferentes presos provisórios, detidos por crimes sem violência e aqueles considerados perigosos. O presidente determinou a construção de cinco novos presídios federais para isolar os chefes de quadrilhas e de facções criminosas. A expectativa é que União e Estados consigam criar mais 30 mil vagas em prisões. O total da verba a ser liberada de imediato é de R$ 430 milhões, sendo R$ 200 milhões para a construção de mais cinco presídios federais, um em cada região do país, R$ 80 milhões para aparelhos eletrônicos de revista, os scanners, e para bloqueadores de celulares. Outros R$ 150 milhões vão para os estados para equipar de bloqueadores de celulares 30% das prisões.